É muito importante porque ela vai assegurar ao supermercado, ao supermercadista, uma certeza de que ali existem todos os procedimentos que são os procedimentos legais do país. Portanto, para o supermercadista é uma segurança muito importante do ponto de vista da relação que ele tem que ter com os consumidores, com a sociedade. Portanto, não há como um supermercado não estar engajado e participante, atuante e um promotor da rastreadibilidade. E na sua opinião, qual a importância, que tipo de contribuição o Rama traz para o agronegócio brasileiro e também para a questão da cadeia produtiva, dessa integração entre todos os elos e da segurança alimentar? Então, dentro de todos os riscos que o mundo vive, são imensos, uma das oportunidades muito grandes está no que internacionalmente se chama Smart Farming, que é uma agricultura inteligente. Significa, precisamos usar a tecnologia, os sensores, esses sensores estão inseridos, por exemplo, na rastreadibilidade e vem mais coisa por aí, incluindo algo que já se faz na Itália, na área de certificação sensorial. Então, este conhecimento tecnológico, metodológico, processo científico, ele obriga a grande maioria do sistema inteiro a evoluir. Porque quanto mais você conhece, mais você fica comprometido automaticamente a fazer mais bem feito. Então, este programa de rastreadibilidade, ele cria uma transparência, ele ajuda a eliminar mitos, a eliminar bobagens, a eliminar coisas utópicas que se fala em torno também do processo da produção dos alimentos, porque ele bota ali o conhecimento, bota a ciência, bota a metodologia. Então, ele é muito pedagógico. É um trabalho de pedagogia em que nós ajudamos produtores rurais a serem mais bem-sucedidos, ajudamos o consumidor a compreender cada vez mais a qualidade e como que os alimentos são vistos, são produzidos e ajudamos a intermediação toda, a agroindústria e o supermercado a ter cada vez mais uma missão superior, que é uma missão evolutiva de cada vez mais, não basta vender, tem que educar. Portanto, a educação, eu diria que é o aspecto mais rico e importante desse programa. A certificação sensorial, análise sensorial, é um trabalho que se desenvolveu com o doutor Luiz Diodello, um professor da Universidade de Brecha, e lá eles criaram já o Instituto Internacional de Análise Sensorial, é uma academia com vários programas em que se analisa não apenas a rastreadibilidade, que é uma informação de como aquilo foi feito, produzido, se está dentro das regras, das leis e do que é o correto. Mas se analisa também como que os seres humanos percebem os aspectos do cheiro, do tato, do aspecto visual e mais, da qualidade intrínseca que está, por exemplo, presente num azeite, no vinho, já existe um grupo de certificação sensorial das carnes, nas grapas, nas grapas, então tudo isso passa agora a ter também, além do aspecto da rastreadibilidade, também um caminho novo que envolve os neurônios humanos de como que os seres humanos percebem. E aí quando você tem ali um determinado selo de certificação sensorial num café ou num produto qualquer, para o leigo consumidor, aquilo quer dizer, este produto ele guarda os compromissos sensoriais para os quais ele foi determinado. Então mesmo que você não seja um expert do vinho ou um expert do café, é um camarada que consiga extrair dali com o seu aprendizado, se aquilo é excelente ou não é, aquele selo que assegura que você está tomando uma bebida, ou você está comendo um chocolate, que tem sim as propriedades sensoriais para as quais ele foi encaminhado, aprovado e certificado. Ou seja, é uma coisa fascinante que vem por aí com frutas, com arroz, vem com tudo. Tudo que nós possamos imaginar, até coisas do agronegócio como roupa, fibras, etc. Ou seja, além da certificação dos vários selos e da rastreabilidade, que já é algo assim, eu diria, consagrada, não dá para não ter, vem a novidade aí da certificação sensorial.